As águas a rolar É sempre isso que prevê Que na última hora Me sobrar As ao todo Seca, seca, seca a rolar E meu atento Me afogar Deixa as águas a rolar As águas a rolar Quero caixinha E eu não quero ver sobrar Eu faço o todo Seca, seca a rolar E meu atento Me afogar As águas a rolar Seca, 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 seca Seca, seca, seca Seca, seca, seca E meu atento Se a polícia, polícia, empreender Vira a última hora, soltar Passa a bomba, saca, saca, saca louca E me bater E a curva deixa as águas rolar As águas a rolar Quero puxar e eu não quero me sobrar Eu passo a bomba, saca, saca, saca Eu passo a bomba, saca, 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 saca Passa a bomba, saca, saca, saca louca As águas a rolar Caramba, chega e eu não quero me sobrar Eu passo a bomba, saca, saca, saca louca E me bater, me apagar Eu passo a bomba, saca, saca, saca louca E me bater, me apagar Eu passo a bomba, saca, saca louca Eu passo a bomba, saca, 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 saca Eu passo a bomba Eu passo a bomba, saca, 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 saca Eu passo a bomba, saca Eu passo a bomba, saca, saca Eu passo a bomba, saca, 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 saca Eu passo a bomba, saca, saca, saca Eu passo a bomba, saca, 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 saca Eu passo a bomba, saca, saca, saca Hey! 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 Se você quiser eu vou lhe mostrar O rio de janeiro a tua criança Se você quiser eu vou lhe mostrar O rio de janeiro a tua garrafa Se você quiser eu vou lhe mostrar O rio de janeiro a tua garrafa O rio de janeiro a tua garrafa Se você quiser eu vou lhe mostrar Se você quiser eu vou lhe mostrar O livro de janeiro pra você ser Se você quiser eu vou lhe mostrar O livro de janeiro pra eu lhe alavar Ei, 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 ei E agora, aqui na cima da minha Aula 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 Se você fosse sincera Aula Aula Veja só o que eu queria Aula Aula Vocês precisam me chamar Se você fosse sincera Aula Aula Veja só o que eu queria Aula Aula Essa é mais forte Pra cá Aula 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 Veja só o que eu queria Aula 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 Aula